Como esse avião foi parar em Altamira no Pará? Eu vou te contar essa história que tá bem interessante também, bora pro vídeo. Existe um ATR 72 na cidade de Altamira no Pará, mas como que ele foi parar no meio de uma praça lá? Acontece que em 21 de fevereiro de 2011, o voo Trip 5602 saiu de Belém para Altamira, sofreu um colapso no trem de pouso esquerdo durante o pouso, levando a aeronave se perder um alinhamento com a pista e literalmente sair da pista. Felizmente nenhum dos 51 ocupantes ficaram feridos nesse acidente. O processo de investigação apontou como principal fator do acidente uma falha de fabricação de um pino que compõe o mecanismo do trem de pouso. Olha só! A peça estava com as revisões em dia e o toque na pista, de acordo com o relatório, ocorreu dentro do padrão. Entretanto, o pino acabou cedendo a fadiga precoce do material. Nada grave, só que a recuperação da aeronave não foi considerada viável para a trip na época, economicamente falando, e o proprietário então decidiu por remover todos os componentes que poderiam ser reutilizados em outras aeronaves e vendeu a carcaça como sucata. Naquele momento, investidores imobiliários estavam trabalhando para reurbanizar o bairro chamado Cidade Nova, lá em Altamira, adquirir a fuselagem do ATR-72, que em 2014 já foi vista ali parcialmente instalada nessa praça. Propagandas oferecendo imóveis no bairro novo mostravam a praça do avião como um dos principais atrativos no local. E querendo não, a gente sabe que avião chama atenção em qualquer lugar, de qualquer maneira, pode ser pequeno, grande, gigante. Tendo um avião ali, a galera gosta. E foi em abril de 2016 a inauguração da praça do avião com o antigo Papa Romeo Tango Tango Índia, agora transformado em lanchonete completamente remodelado internamente com a instalação de algo muito importante. Bancos confortáveis, refrigeradores, balcão ali para preparar os lanches e mais importante ainda, ar-condicionado, pois afinal de contas, quem já foi para o Pará sabe muito bem, sem ar-condicionado não tem como viver naquele estado. E olha que todo ladinho do Pará e aqui também é quente, mas lá é mais, tá? Curiosamente, o ATR-72 deste acidente foi o primeiro avó no Brasil e a lanchonete chamada avião Expresso Food. Vamos dar uma olhadinha nesse histórico aí desse avião, por onde que ele passou? Maio de 95 ele fez o voo de teste lá com a ATR, em novembro de 95 ele voou pela Air New Zealand, uma subsidiária lá, em março de 2000 pela Atlantic South East, que é da Delta, aquela empresa de voos regionais nos Estados Unidos, em 2005 ele foi para a Total Linhas Aéreas, também como o Tango Tango Índia, em 2008, maio ele foi para a Trip Linhas Aéreas e levou ali mais de 3 anos para se acidentar, e em 21 de fevereiro se acidentou em Altamira, em abril de 2016, foi inaugurada então a Praça do Avião lá em Altamira, como é que beleza, eu quero visitar, eu quero visitar, eu vou aparecer o lugar ainda. E nada mais justo também que um final digno para o primeiro ATR-72 do Brasil, e assim que deveria ser com todos os aviões, né, que não tem mais condições de voar. Minha opinião, se você gostou desse tipo de vídeo, deixa aqui um comentário que eu posso te contar mais sobre aviões que não foram para o ferro velho, tinha tudo para ir para o ferro velho, mas não foram para o ferro velho. Então se você gostou também você pode deixar um joinha, você pode fazer um pix para me ajudar, se você puder, um real, um valeu demais, aqui tudo na descrição lindo maravilhosamente, tem o grupinho no Telegram, é isso, eu esqueci alguma coisa, acho que não, até o próximo vídeo, aquele abraço.